Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Mais um vídeo de receita aqui do canal e esse foi pedido por vocês. Isso porque no vídeo que a gente fez sobre farinha de coco e leite de coco – que o link está na descrição, você vê depois – a gente abriu uma votação. E esse clássico da cozinha brasileira, esse verdadeiro comfort food, foi o que ganhou. O verdadeiro bolo de cenoura low-carb. Então, se você gosta de bolo, já deixe o seu like. Se você não gosta, tudo bem, também deixe o seu like, não custa nada. E agora vai tocar uma vinheta, que é o tempo pesado de você deixar seu like e se inscrever no canal. Para fazer o nosso bolo de cenoura low-carb, a gente vai precisar inicialmente de um liquidificador dentro do qual a gente vai misturar 4 ovos inteiros, 1 cenoura média a grande inteira já descascada e também meia xícara de óleo de coco. E agora a gente vai bater até ter uma mistura com o mojinho. Agora vamos para a parte dos sólidos da nossa receita. A gente vai começar colocando uma xícara de farinha de coco, que a gente ensinou a fazer em outra receita, cujo link está aqui na descrição. Além de uma farinha de coco, a gente vai utilizar uma xícara de farinha de amêndoas. E onde é que foi que a gente comprou essa farinha de amêndoas, Guilherme? A gente comprou essa farinha de amêndoas lá na loja, tudo low-carb. Aliás, você querido Tanquinho e Tanquinha, que está com a gente sempre assistindo os vídeos, você tem direito a um desconto por ser membro da farinha de seu tanquinho. É só você usar o .srtanquinho no checkout que você ganha 10% de desconto na sua compra lá. Lá, se você também não quiser fazer a farinha de coco em casa, você pode comprar também. E também pode comprar o nosso próximo ingrediente. Qual é o próximo ingrediente a misturar? Peraí que eu ainda estou terminando de pôr essa uma xícara de farinha de amêndoas aqui. Ah, eu vou ter que contar então. Não me segura. É mais ou menos 4 a 5 colheres de sopa de xilitol. O xilitol é um adoçante low-carb que você pode utilizar nessa receita. Você também pode usar elitritol. E o xilitol você também encontra lá no low-carb. É interessante notar que a gente utilizou aqui duas farinhas, a de coco e a de amêndoas, mas você poderia utilizar apenas uma delas. O Guilherme já fez a receita utilizando só a farinha de coco e eu já fiz a receita utilizando só a farinha de amêndoas. Em ambos os casos dá certo. Um outro comentário sobre a receita é que tem gente que utiliza mais cenoura na hora de bater. Só que aí a massa tende a ficar um pouco mais pesada e vai ver que com uma cenoura só ela fica mais leve, mais airada. Aí vai de gosto de cada um. E do tamanho da cenoura. Também. E por fim uma colher de sopa de fermento químico no caso. Agora a gente só precisa misturar esses ingredientes. A gente pode já misturar um pouco antes de adicionar a parte líquida que a gente bateu. Oficionalmente você poderia adicionar uma pitada de bicarbonato de sódio para deixar ele ainda mais airado e fofinho. Essa foi uma dica do batata santo. Agora vamos despejar a nossa mistura líquida em cima da sódia até a gente ter uma massa homogênea. Tem que sempre misturar bem. É importante não deixar nenhum pedaço de cenoura muito grande aqui porque senão isso vai ter diferença na hora que você estiver comendo pouco, né? Claro. Olha que massa bonita, bem laranjinha. Olha só como a massa já está ficando homogênea, está ficando bem molhadinha. Uma dica se você for fazer só com o caso da farinha de coco, usar as duas xícaras dela, é usar um pouco mais de óleo de coco na mistura. Porque a farinha de coco é bem seca e precisa de um pouco mais de líquido para ficar com essa textura gostosa que a gente vai ter aqui. Bom, então depois que você tiver a mistura homogênea, que nem a gente está aqui, você pode ver, a gente vai precisar colocar essa mistura numa assadeira que vá ao forno. Uma assadeira já untada, de preferência com óleo de coco ou com manteiga. Bom, aqui a gente tem uma assadeira bem untada. A gente usou cerca de uma colher de chá de óleo de coco para untar, porque essa assadeira não é muito boa. Mas se você tiver uma boa de silicone, talvez não seja necessário tanto óleo de coco. E agora vamos despejar a massa na assadeira, antes de levar ao forno. Agora que já está espalhado aqui, a gente vai levar ao forno pré-aquecido em temperatura média, por cerca de 40 minutos. Mas é claro, você faz o teste do palitinho para ver se está na hora de tirar. Então agora a gente já desenformou o nosso bolo. Olha que maravilha que ele ficou. E falta só uma coisa para ele ficar um bolo de cenoura perfeito. Que é a cobertura. E para fazer a cobertura, a gente vai precisar de 200 ml ou uma xícara de creme de leite. Cerca de duas a três colheres de sopa de cacau em pó. Aqui a gente vai utilizar 25 gramas. E cerca de três colheres de sopa de eritritol. Aqui a gente tem cerca de 50 gramas de eritritol. E é claro, você vai ajustando o cacau e o eritritol para ficar do ponto certo. Isso é, se usar muito pouco cacau, ele vai ficar muito clarinho, muito ralo e vai ficar bonito. Se você usar muito cacau em excesso, vai ficar muito amargo. E aí você ajusta também o dulçor usando o adoçante. No caso, a gente está usando o eritritol e o cacau que a gente também comprou na loja da Tudo Low Carb, que a gente já mencionou, ela é a nossa parceira e sempre fornece para a gente. Mas você também pode usar xilitol. Então, como você viu, o Rony colocou aqui agora a embalagem de creme de leite em fogo baixo. A gente vai adicionar agora o cacau em pó. Cacau em pó sem açúcar, é claro. Aqui a gente está adicionando o eritritol agora. A gente vai usar umas 3 colheres de sopa, mais ou menos. Se você fosse usar xilitol, podia usar um pouco menos. Então, onde você usa 3 a 4 colheres de sopa de eritritol, você usa umas 2 a 3 de xilitol. Comenta aqui embaixo qual dos dois você usa, qual é o seu adoçante favorito. A gente tem um texto completo de adoçante que está lá no site e tem um vídeo aqui no canal. Procura lá para você entender bem as diferenças deles. Então, você tem duas opções agora. Você pode só cobrir o bolo com a cobertura ou você tem uma segunda opção, que é o que a gente vai fazer aqui. Como o nosso bolo ficou fininho, como você pode ver aqui, ficou com nem dois dedos de altura, o que a gente vai fazer é cortar ele ao meio, aí passar uma camada de ganache aqui, colocar uma metade em cima da outra e depois fazer a cobertura completa do bolo. Vai ser a primeira vez que a gente faz dessa forma. Vamos ver como vai ficar fazendo ao vivo. Uma outra coisa que você vai notar nesse vídeo é que, infelizmente, essa outra vez que a gente está fazendo bolo, a gente perdeu a gravação fazendo a receita, a receita, então você vai perceber que a introdução e a finalização dele, a foto está um pouquinho diferente. Mas é bom para você perceber que pode fazer o bolo das duas maneiras. É, a gente não é que deu errado, não. A gente está comendo ele de novo, de tão bom que ele ficou. Infelizmente, deu um pau na câmera e a gente perdeu a gravação. Mas receita boa a gente não sofre muito, né? Você está sofrendo, Oney? Estou sofrendo de não estar comendo, né? Porque eu sei como ficou bom da outra vez que a gente fez. E essa daqui foi uma receita que até valeu a pena ter perdido o vídeo. Então agora a gente vai mostrar uma foto desse, vai mostrar até uma foto do outro, né? A gente apertando ele para mostrar como fica fofinho. E aí você vai ver a finalização. Quanto custa essa receita, os macros dela, você vai ficar encantado ao saber toda a verdade do bolo de cenoura. Olha a textura dele, que beleza. Como você viu, foi super fácil fazer e agora chega a nossa hora favorita das receitas. A hora de provar. Ficou perfeito esse bolo de cenoura low carne. Nossa, perfeito mesmo, caramba! Não tem nada para tirar nem for. Não, não dá nem para descrever, infelizmente, só quem fizer vai saber, vai sentir isso que a gente está sentindo agora nesse momento. E a gente prometeu uma coisa para vocês enquanto fazer a receita, são os custos e os nutrientes da receita. Vamos falar agora quais são. Então vamos começar falando dos custos dessa receita. Essa receita utilizou quatro ovos, que custam cerca de R$ 1,67. Isso porque a gente partiu do pressuposto que uma dose é R$ 5,00, que é o que a gente pagou. O eritritol sai cerca de R$ 6,00 na loja da Tudo Low Carb. O cacau em pó, cerca de R$ 0,30, é claro que ninguém compra de uma colher de sopa, né, você compra mais, usa para várias receitas. 100 gramas de farinha de amêndoas, na Tudo Low Carb é R$ 59,90 o quilo, então aqui saiu R$ 5,99. 100 gramas de farinha de coco, seguindo a mesma proporção, saiu R$ 2,60. Aí a embalagem de creme de leite saiu R$ 2,70. O fermento químico, R$ 0,10, baseado também no preço do pote inteiro, então o custo total deu cerca de R$ 19,00, deu menos de R$ 20,00. E a gente acredita que dê para dividir esse bolo em pelo menos 12 pedaços igual a esses que a gente experimentou. Na verdade, se for igual a esse, provavelmente vai dar até mais. E agora vamos falar quais são os nutrientes de cada um deles. E um pedaço como esse, na verdade, como a Rony falou, maior do que esse, uma das 12 porções que a gente calculou, vai dar cerca de 174 calorias com 5,5 gramas de carboidratos apenas por pedaço. E esse mesmo pedaço vai ter 3 gramas de proteína e 16 gramas de gordura. Ou seja, você viu como é super fácil e barato fazer um bolo de cenoura para a família toda comer e que ainda fica delicioso e com pouquíssimos carboidratos. E para quem ainda acha cara essa dieta ou acha muito calórico, vou contar uma história real. Outro dia eu ganhei dois bombons Sonho de Valsa, eu comi um e não consegui comer o outro porque eu achei muito ruim. E na verdade, dois bombons Sonho de Valsa custa quase R$ 2,00, que é o preço de um pedaço desses, né? Isso sem falar nas calorias, cada Sonho de Valsa tem 115 kcal, que não vem de nutrientes bons como o do nosso bolo de cenoura. Vem de muito açúcar, farinha de trigo e gordura vegetal. 26 gramas desses dois bombons Sonho de Valsa são de puro açúcar e a gordura, como o Rony falou, não é óleo de coco não, é gordura vegetal hidrogenada, que é um dos piores tipos para a sua saúde. Então vai dar as opções das pessoas, né? Com menos de R$ 2,00 você pode ou comer um pedaço desse bolo, que é muito gostoso, eu adorei e eu não gostei de Sonho de Valsa, ou então você pode comer o Sonho de Valsa porque é mais prático e deixar a sua saúde em segundo lugar. Bom, cada um faz suas escolhas e eu acredito que quem está vendo a gente já fez a sua. Então comenta aqui embaixo se a sua escolha é low carb e aproveita e assiste essa receita maravilhosa aqui do lado. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço do Sr. Tanquinho!